Comigo tenho uma grande convidada, dona de uma voz espetacular e de uma musicalidade que só ela tem. Olá, Irina Vasconcelos. Olá. Bem-vinda ao Conversos ao Sul. Que maravilha que é ter-te cá, sobretudo para entrares com este tema tão especial que nos trouxeste e que adorei. Que bom. Muito bonito e com uma roupagem hoje completamente diferente. É verdade. Nós estivemos juntos em dezembro, não foi? Sim. Vocês fizeram a maravilhosa surpresa de nos ir visitar no Natal e agora eu disse, eu tenho que passar por lá para dizer que estou bem e que tem aqui este, que finalmente o álbum já saiu. E o Belina é uma das músicas que as pessoas mais gostam e é a primeira... É uma coisa espetacular. Oh, you're so great. Portanto, foi a primeira vez que apresentamos esta versão masterizada, não é? Para todos vocês e eu espero que tenham gostado. A música para ti começa desde muito cedo na tua vida e vais por caminhos que não são muito habituais e que te fazem precisamente ter esta característica especial a cantar, com sonoridades muito diferentes que te foste cruzando ao longo da vida. Muito bem. Toda a música te vai fascinando, mesmo a música pimba, imaginemos? Não, eu cada vez estou mais fascinada em criar coisas boas. Ou seja, a parte de pesquisa efetivamente já ocorreu, mas juntando a representatividade necessária, portanto, eu tenho... Já estão a ligar, Irina, desculpa. Olá, boa noite, faz favor, mande mensagem escrita para a Irina. Ela está aqui ao meu lado, peço desculpa, não posso atender-te, desculpa interromper-te. Liga depois! São os fãs teus. Temos a subir muitas mensagens para ti. Que delícia. Eu fiz imenso barulho a dizer que vinha cá. Portanto, as pessoas estão... Adorei a linda apresentação da nossa querida Irina. Que bom que é que vocês terem aí no programa. Lindo tema, adorei, diz o Paulino Júlio. Não sei se conheces o Paulino. Não conheço, agora é meu amigo. Mas agora é teu amigo, amigo do feito. Temos muitas, temos várias. Gostei bastante a atuação dela. Boa noite, deixa eu ver o programa a partir de Moçambique. Ah, Moçambique, muito bem. Aqui tens um rapazito que te manda esta mensagem, também muito simpático. Continuem a mandar perguntas, perguntas para a Irina. Irina, apresentaste também recentemente mais uma criação tua, este Cai Filhos do Mar. Muito bem. E é uma viagem. É, é um mergulho, portanto, tu sabes que o Cai é o nome do meu filho mais velho, portanto, tem agora três anos, mas vamos lembrar aquele mergulho que se dá no mar. Logo que tu chegas ao mar e dás um mergulho, é efetivamente revigorante. Então o que fiz foi criar treze temas, portanto, numa odisseia, em que tu mergulhas do rock ao indie, do jazz ao afro music, tudo com uma letra requintada, estou cada vez mais poética. E mergulhas pela história. Tem que ser, tem que ser. Portanto, uma reflexão que vai desde a 500 anos atrás até agora. Com pessoas que foram apagadas da história e que as retrasas, foi o caso deste tema que nos trouxeste esta noite, do Artur Nunes. O original é de Artur Nunes. Eu, como não falo aqui em mundo, o que fiz foi em tributo escrever este poema, portanto, em inglês e usar todo o seu refrão. Mas o bonito, o feedback positivo é que as pessoas pensam que é efetivamente a tradução o que me põe aqui no bom caminho, não é? É verdade. Artur Nunes, pronto, infelizmente, a pida foi-lhe tirada, não é? Porque ele tinha a sua premissa, ele lutava pelas coisas que acreditava, portanto, um músico da qual eu deveria, era suposto a ser fã, e eu sou mesmo muito fã dele. E é um artista muito amado por Angola. A perspectiva é de exponenciar essa semântica sonora que ele tinha, daí não ser tão estranho ser roqueira jazzista, não é? Na verdade, estamos todos na mesma maré. Eu acho que sim, e sobretudo a maré de olhar o mundo. Muito bem. E tu és sempre ativista, sempre, naquilo que fazes, qualquer canção que tu escreves, esse lado está lá. Tu dizes que não entras em polémicas, mas apontas o dedo quando é preciso apontar. A partir do momento em que tu assumes ser a voz do povo, tu tens que efetivamente... Eu quero somente fazer parte da solução, ok? Portanto, se há lamentos, se há anseios, então a Irina está aqui presente para o fazer. E neste álbum também foi igual o Fernando Perdigão, o Daniel Mendes, a minha banda. Infelizmente, nós podemos, o nosso guitarrista, que não vai... O Larson não vai poder ver este álbum pronto. Ele está lá em cima com o Jimi Hendrix, ele está com essa malta... É a curtir. É a curtir, tranquilíssimo. É a curtir, tranquilíssimo. Tinha 24 anos, portanto, está lá com uma idade bem fresca. E, na verdade, não há... Eu não tive qualquer receio de lançar este álbum na pandemia, porque acho que era necessário dar este talento às pessoas, não é? As pessoas precisam, efetivamente, de se virar para algo que é bom. Então, poesia angolana, feita por Angola, uma madia como eu, rebelde e bem disposta, why not? Olha, tenho aqui uma pergunta para ti. Diz a nossa telespectadora, Boa noite, estou ligada de Moçambique, sou moçambicana, estou ligada ao programa, é a Silvana, e ela diz que gostava de saber se já te inspiraste num poema moçambicano para fazer música. Eu ainda não me inspirei num poema moçambicano para fazer música, mas... Mas vai aí, vai acontecer. Sabes que eu tive dois anos na Zâmbia, e agora quero ir a Moçambique. Eu estou a preparar-me para ficar também dois anos em Moçambique e beber mais dessa poesia que Moçambique tem. Portanto, a nossa querida amiga, eu vou fazer, eu vou fazer, e vou precisar da sua ajuda, que é para fazer algo bonito. Pronto, já sabe, depois aqui no final nós passamos aqui os contactos e fica tratado. Olha, eu sei que tu gostas de colaborações, tens algumas colaborações de sonho, algumas delas são mais difíceis de concretizar porque já cá não estão, a verdade é essa. Mas temos muita gente, muita qualidade por este país fora e por este mundo fora. E por isso mesmo, eu esta noite tenho um desafio giro para ti, que é escolheres a tua colaboração de sonho, mas o painel é do melhor que há. Acredito. Vamos a isto? Vamos a isso. Então, olha, em primeiro lugar, se tivesses que escolher entre Maluma ou Secro Cucuia, portanto, tens aqui a Colômbia, depois tens aqui Angola, entre estes dois, com quem é que gostavas de colaborar? Eu fico com Maluma. Pronto? É feliz de nós quatro? Já, sim, porquê não? Muito bem. Então, sai o Secro Cucuia e se entrar... Sorry, Secro. O Nego do Borel. Nego do Borel ou Maluma? Maluma. Continuamos com Maluma. Pronto, mais um que se vai. É, bye-bye. Mas tu gostas toda da Colômbia. Eu tenho boas relações com o que é feito na Colômbia. Estás a falar de o que é que eu comi na Colômbia? Deixa cá a pensar. Se evites... Pois é, não, pois é. Deu bocado que estiveste a falar... Tive a sorte de visitar a Colômbia e... Eu ainda não estive lá, mas já irei em breve. E ele produz lá um produto muito bom para comer, é verdade. É, aquelas pescarias... E mescal para provar também, é muita coisa boa para se comer. Enfim... É verdade. Mais um personagem, vamos a ele. Sai o Nego, entra o João Lusco Fusco, é o senhor que é da Autoridade Tributária, responsável pela gestão das redes sociais e que eu tive a oportunidade de entrevistar a semana passada. Um querido. Parece um demagogo, acho que não. Fico com Maluma. Ah, ele canta tão bem. Pronto, Maluma. Sim, só que não. Olha, eu acho que ele era uma boa aposta. Mas e esta senhora? Rainha Isabel II ou Maluma? Isto é difícil de escolher aqui. Eu fico com a Rainha Isabel II. Uau! Achas que a senhora sabe cantar? Não, eu ensino. Oh, yes! Eu ensino. Eu ensino, eu ensino. Mas acho que não, não. Acho que fica o Maluma. Perdão, desculpem lá. Afinal, estás-me a trocar as voltas. I'm so sorry. Fica o Maluma, vai a Rainha Isabel II. Vai a Rainha Isabel. Pronto, vamos trocar então o Maluma e o Maluma volta a lá estar. A seguir, Matias, Damásio ou Maluma? Matias, Damásio. Porquê? Porque Matias, Damásio tem um posicionamento vocal muito nosso. É verdade. E eu lembro-me que Matias, Damásio, estava num... Matias, Damásio é muito bom no que faz. Em termos vocais e a forma como tem dirigido a sua carreira. Portanto, é uma referência que eu tenho mais... E toca no coração de muita gente. Com as suas canções. No meu não toca assim muito mais. Ele é uma pessoa muito capaz. Ele é um... Não te dás à matemática do amor? Não, eu tenho instintos muito mais dark. Isto aqui é mesmo só headbanging and, you know? Mas Matias, Damásio, sim, 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 sim. Muito bem. Olha, Matias, Damásio fica e agora tenho para te apresentar a Naima de Moçambique, grande cantora moçambicana. A Rainha da Marrabenta. Marrabenta ou... Não, é a mulher, não é? É. É a Rainha da Marrabenta. É, a Rainha da Marrabenta. Olha, foi mãe há pouco tempo. Um beijinho para ela. Ai, é que bom beijinhos, mamã. É verdade. Então fico com a Naima. Ficas com a Naima. Muito bem. Fica a Naima. E agora sai o Matias e entra esta dupla maravilhosa. Os anjos. Ficarei mais perto do céu. Está bom. Só para ser o ar que respiras. O ar que respiras dos anjos ou a Naima? Naima, Naima. Naima. Pronto. Vão-se embora os anjos. Eles são dois, mas eu preciso... Desgraçados dos homens. Muito bem. Saem os anjos, entra Burnaboy. 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 I love it, Burnaboy. Eu estava nos bastidores, ouvi Burnaboy. Estás tu? I love him. It's from Nigeria. O que é que vai acontecer à outra? Ela vai com os... Ah, lá vai ela. Adeus, Naima sai daí para fora. Burnaboy é muito bom. Ain't nobody. Muito bom. Olha, netos do Fela Kuti. A sério? Sim, sim. Uma grande referência da Nigéria, é verdade. Eu também sou fã do Fela Kuti. Eu gosto muito do Fela Kuti também. Beasts of No Nation. My favorite song. Olha, sai a Naima, mas vai entrar outra pessoa. Vamos ver. A Titica. Ai, a Titica. Que grande sisse. Agora, quem ganhar é quem fazes a colaboração. Ah, Burnaboy. Pronto, teve que ser. Burnaboy. Então, dá-me só um segundo que eu vou-lhe colecionar. Burnaboy, olha, a Irina quer, está bem? A Irina quer, está bem? Adeus. Muito bom. Irina, obrigado. Obrigado por teres fechado o Burnaboy e obrigado por teres trazido este tema fantástico. Ouçam o tema da Irina, é maravilhoso. O álbum está disponível em todas as plataformas digitais. Está, não está? Já está disponível em todo lado. É, portanto, fiquem à vontade. Ouçam este Caio Filhos do Mar, que maravilha, que coisa boa. Irina, obrigado. É sempre bom estar contigo. Um grande beijinho. Obrigado. Obrigado.